Quero, antes de mais, congratular-vos pelas ações que ao longo desta semana têm estado a levar a cabo como forma de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade, que se celebra no dia 24 de outubro. E num ano tão difícil como o que vivemos, os vossos esforços são duplamente significativos, indicando o lugar central das políticas de igualdade no desenvolvimento do vosso território. Isto porque a igualdade é desenvolvimento, a igualdade é boa governação. Se temos compromissos internacionais como o da Agenda 2030 ou nacionais como a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação, Portugal Mais Igual, que devemos conjuntamente conseguir cumprir, temos em primeiro lugar um compromisso com as pessoas que, em cada território, vivem mais discriminações e mais desvantagens. E essas pessoas são fundamentalmente as raparigas e as mulheres, porque o facto de ser mulher é ainda hoje um fator de desvantagem na sociedade. Uma política pública, seja de âmbito nacional ou local, não pode deixar ninguém para trás. Não teremos uma boa política local de apoio ao desporto se continua a ser o ínfimo o número de raparigas e mulheres atletas federadas. Não teremos também uma boa política de urbanismo se 90% das ruas, praças ou edifícios recebem apenas nomes de homens, não dando visibilidade aos contributos de mulheres também notáveis. Ou se continuarmos a ter parques, paragens, ruas onde as raparigas e as mulheres correm mais riscos de serem assediadas ou mesmo vítimas de violência sexual e, por isso, limitam o seu uso desses espaços. Não teremos também uma boa política de segurança se continuarmos no território a não ter serviços de apoio integrado a vítimas de violência doméstica. Ou uma boa política de desenvolvimento econômico e de estímulo ao emprego se a esmagadora maioria das pessoas desempregadas continuarem a ser as mulheres. Ou ainda uma política fiscal local que não atende às necessidades particulares, por exemplo, das famílias monoparentais. Este é o nosso esforço e desafio. Olhar para as necessidades específicas das pessoas, combater as desigualdades e, assim, contribuir para que estes indicadores de desigualdade melhorem. Os vossos municípios são já parceiros fundamentais neste compromisso e, por isso, muitos receberam já o prémio Viver em Igualdade nas suas várias edições. Temos hoje mais conhecimento acerca de como é governar para a igualdade, mais ferramentas, mais formação de públicos estratégicos em igualdade, no combate à violência, à mutilação genital feminina, ao tráfico de seres humanos. Está, aliás, a arrancar por todo o território, apoiada pelo financiamento de fundos estruturais da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, um investimento de mais de 10 milhões de euros para esta formação. Porque decidimos impulsionar e apoiar o trabalho das autarquias para territorializar as políticas de igualdade, foi também possível reverter a impossibilidade que existia nos regulamentos do PT 2020 e lançar apoio financeiro para a elaboração de planos municipais para a igualdade. Foi possível também aprovar a esmagadora maioria das candidaturas, num investimento de mais de 5 milhões de euros. Queremos apoiar o desenvolvimento de políticas concretas que mobilizem, para este fim, entidades e profissionais em posição-chave, desde os serviços municipais às ONGs, das escolas às empresas e associações industriais ou tecnológicas, das unidades de saúde às forças de segurança, entre tantas outras. Mas este investimento tem de originar resultados concretos, a redução dos indicadores de desigualdade, de discriminação e de violência. E por isso reforço neste dia, ou Semana Municipal para a Igualdade, o meu compromisso em apoiar os vossos esforços, em dar-vos o reconhecimento e a visibilidade que inspirará outros municípios. Contamos convosco para um Portugal mais igual.